O louco avisou que hoje não tem putaria, é o 2L, tá, boy Pra ser, te admitir que é o louco, eu tô só calado Segunda comida, a terça foi a Thaís, quarta empurrei na Bruna, quinta tá aqui na BV Na sexta foi a Letícia e no sábado foi a Toca E no domingo eu taquei bola, filha da put', e no domingo eu taquei 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 palo, filha da puta Então machuca, 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 machuca Não vai machucar nessa filha da puta Mais senão vai machucar nessa filha da puta Bate tal dos malota Canal brega exclusivo Inscreva-se Segunda comida tarde, a terça foi a Thaís Quarta empurrei na bruna, quinta taquei na bivinha Da sexta foi a Letícia e no sábado foi a Dota E no domingo eu taquei bola, filha da puta E no domingo eu taquei, 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 taquei bola, filha da puta Então machuca, 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 machuca Não vai machucar essa filha da puta Então machuca, 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 machuca Não vai machucar essa filha da puta Vai, então vai machucar essa filha da puta Vai, então vai machucar essa filha da puta Canal Brega Exclusivo Escreva-se